Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar nesse vídeo pra vocês como fazer um arranjo bem bonito. Esse arranjo é bem grandão, vocês estão vendo aqui perto de mim. Ele tá aqui no comecinho da minha escada e eu vou mostrar pra vocês como fazer esse arranjo então pra enfeitar a casa de vocês agora no Natal. Então eu comprei uma sacola dessas presenteável que dá pra colocar uma garrafa de vinho e vou usar cola e glitter pra decorar ela, vou passar cola com pincel. O glitter eu tô usando que eu já tinha em casa, eu comprei, ou melhor, eu tenho um fruta cor e um prata e eu misturei os dois. Vou despejar a cola aí numa vasilha, num pratinho, o que você tiver aí pra ficar mais fácil de manusear a cola e o que tá no vidro acabar não secando. Aí é só passar na parte que você quer aplicar o glitter. Vou deixar a lista de materiais e os preços que eu paguei na descrição do vídeo. Eu fui fazendo pedaços pequenos, cada duas fileirinhas, eu já colocava o glitter, que é pra não ficar assim secando a cola e não pegar o glitter depois. E aí você coloca e joga o glitter aí onde você passou cola. Eu coloquei uma folha sulfite embaixo aí da caixinha pra poder aproveitar todo o glitter que vai cair depois. Então pode jogar glitter com gosto, que aquilo que não colar vai ficar aí na folha sulfite, você pode reutilizar. Então cada vez que eu aplicava, eu batia na folha sulfite e aí aproveitava de novo o glitter que estava na folha sulfite para uma próxima aplicação. É bem simples. Jogou o glitter, bateu na folha sulfite pra ele cair o excesso e aí você reaproveita aquele glitter que não grudou. Se ficar aí algum espacinho onde não colou, você pode fazer de forma manual, só polvilhando aí onde não colou. Levei em torno aí de 15 minutos pra fazer todo esse processo. Vai ficando assim a nossa sacolinha. Vou fazer isso na parte inteira dela e eu fiz só de um lado, não fiz dos dois, fiz só do lado que vai ficar na frente porque meu glitter acabou. Vou pegar um tijolo, ó, o meu tá até quebrado. Tijolo velho mesmo e vou colocar dentro da sacolinha, porque minha sacolinha ela não é tão larga. É mesmo pra presentear com vinho essa sacolinha, pra ela ficar alta. Então eu comprei uma flor, ó, bem bonita, natalina e vou colocar ela aí no centro, dentro aí desse tijolo. Comprei também esses piques natalinos na cor prata, pra combinar com a flor que é rosê. Eu comprei dois à noite, né, nessa que eu estava fazendo, mas depois eu vi a necessidade de comprar mais dois. E eu coloquei eles transpassados, um pra lá e um pra cá. Desculpa, não dá pra ver tanto a flor, o arranjo, mas eu queria mostrar a sacola. E com dois piques ele ficou assim, ó. Eu filmei pra vocês verem antes de finalizar ele, porque eu achei que não ficou assim tão robusto, tão bom. Então eu comprei mais dois pra ele ficar bem cheio. Coloquei pedrinhas, depois de ter colocado os quatro piques aí, coloquei essas pedrinhas pra segurar bastante, pra ficar firme. E agora aí eu vou mostrar pra vocês o arranjo depois de pronto, pra vocês verem como ficou bonito aí na nossa escada, ó. Então uma flor rosê com os piques prata, bem bonito. Vou mostrar mais de longe pra vocês verem, ó, como ficou mais bonito, mais cheio, né. Ficou bem mais legal, bem aí onde sobra pra parte de cima do sobrado. Então é isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do passo a passo do nosso arranjo. Queria dizer pra vocês que a princípio eu comprei dois só desses aqui prata, tá? Como vocês viram aí no começo do vídeo. Eu até tava gravando à noite e quando eu coloquei os dois eu achei que ficou assim muito mirrado, muito pequenininho, assim, não deu aquela imponência toda. Então no outro dia eu voltei na loja e comprei mais dois pra poder deixar esse arranjo assim grandão e bonito, bem cheio, como vocês viram aí no resultado final. Então eu comecei ele à noite, mas eu só fui terminar no outro dia porque eu precisava comprar esse restante aí desses materiais, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que façam aí os arranjos e me mandem fotos aí pra mim ver o arranjo de vocês, tá? Foi só uma ideia mesmo, mas vocês podem fazer com o que vocês quiserem. Não esquece de dar o like aí se você gostou desse arranjo, compartilhar pras suas amigas aí que gostam de fazer arte, inventar moda e comentar aí o que vocês acharam aí desse enfeite que a gente fez, tá? Espero que vocês tenham gostado muito, muito, muito mesmo. Super beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!